O assunto hoje é economia de combustível Eu sempre fui intrigado em querer saber por que eu tenho um Del Rey Exatamente igual o mesmo ano que faz 8 por litro de álcool na cidade E outro que faz 6 por litro de álcool na cidade Aqui está a explicação, olha só a explicação Aqui meu povo 1,75,70,13 Esse carro que tem o pneu pequeno faz 8 km por litro na cidade E esse outro carro aqui que tem o pneu 1,85,70,14 Que é um pneuzão que não tem nada a ver com o carro Faz 6 por litro Ou seja, o pneu grande influencia no consumo de combustível Por que? Porque é o mesmo carro, o mesmo ano, o mesmo motor, o mesmo motorismo, no mesmo caminho E 1 faz 6 por litro, que é esse da roda grande E esse daqui que tem a roda pequenininha, esse pneuzinho de bicicleta aqui Faz 8 por litro de álcool Então, a conclusão que eu cheguei é essa Quanto maior a roda, mais o combustível gasta Mais o combustível gasta E eu tenho um detalhe Esse pneuzinho aqui custa 150 reais novo Aquele pneu de lá, ele custa 250 reais novo Ou seja, seu dinheiro está pouco Por gentileza, compra um carro com aro 13, viu? É isso aí E o negócio é o seguinte também Detalhe, está vendo o pneuzinho que está precisando de outro? Olha só, o pneu já acabou Então, né? Se eu tivesse comprado aquele lá Seria 250 cada um Como eu vou precisar comprar desse daqui Vai ser 150 cada um novo Esse carro agora não vai ser daqui enquanto eu não troquei esse pneu Então, é isso aí Eu cheguei a essa conclusão Porque eu tenho um carro igual E o carro que tem o pneu pequeno Gasta menos combustível Explicando aquele vídeo que eu tenho Que mostra Que mostra O carro fazendo 15 por litro É naquela situação, viu? Naquela situação Andando 80 por hora Em quinta marcha Na linha reta Faz 15 Agora na cidade Andando no trânsito Um ano e para Esse com pneu pequeno faz 8 E esse com pneu grande Faz 6 por litro de álcool Você que é jovem Que gosta de pneu grande Quanto maior o seu pneu Maior vai ser o seu consumo de combustível Ou seja Você vai precisar de mais dinheiro Se não tiver muito dinheiro Vai se lascar